Eu ainda não superei as figurinhas da Copa do Mundo E é por isso que eu fossei na internet E encontrei pacotinhos de moedas Olha a loucura Cada um deles foi R$29,90 E eu vou abrir junto com vocês Eu tô com medo de mim mesmo Eu comprei pacotinhos de moedas Meu amigo A sensação de abrir um pacotinho desse Caraca, é repetida Mas essa daqui minha, que eu troquei num bar Tá meio queimada, né? Essa aqui tá mais era, não tá nada queimada Ó, a diferença das duas No anúncio disse que era aleatório Só que todos os pacotinhos possuem moedas especiais Eu queria muito encontrar a da bandeira olímpica Que é a mais rara Vôlei Rapaz, muita alegria